Por mais que a história lhe tenha ensinado a jogar o próprio destino com cartas marcadas, a nova Rússia vai precisar de um pouco mais do que sorte para vencer as incertezas do presente que a separam do futuro. E todas essas incertezas vão se refletir na capital, Moscou, que vista do alto da colina Vorobiev, com seus 9 milhões de habitantes, se assemelha a uma metrópole como qualquer outra. Mas ali, às margens do belo rio Volga, se concentra não apenas uma das maiores cidades do planeta, como também um dos maiores dilemas do novo milênio globalizado.